Bem, boa tarde ao meu Paraná, boa tarde minha Londrina, boa tarde Cascabel, Maringá, boa tarde Apucarana, Rolândia, Jataizinho, boa tarde Curitiba, minha Curitiba amada também, boa tarde a todo oeste, boa tarde a todas as emissoras de televisão que estão retransmitindo o programa Cadeia nessa tarde. Bem, o programa Cadeia dá umas duas horas da tarde, continua sendo para o estado do Paraná e algumas outras emissoras do Brasil que também queiram retransmitir como Rondônia, Tocantins, Pernambuco, mas o Cadeia Nacional é à noite, das seis e quinze às sete horas da noite. O Fala Brasil entra às sete e cinco da noite. Atenção, mudança no horário. O Cadeia Nacional entra às seis e quinze e vai até às sete horas da noite com matérias do outro lado do crime. Coisas que vocês não viram aqui, vocês vão ver à noite no Cadeia Nacional, matérias de todo o Brasil, crimes, violência, denúncia, corrupção, análises de alguns jornais brasileiros. Enfim, um programa diferente, ousado, que tem o compromisso com a verdade, como tem o programa Cadeia também da uma hora da tarde, ok? Então, o programa dá uma às duas para o Paraná e alguns outros estados brasileiros e o programa Cadeia Nacional das seis e quinze às sete horas da noite. Aí vem o grande jornal do Brasil, o Fala Brasil. Esse você não pode perder. Esse você não pode perder porque ele mostra aquilo que as outras não mostram. É como o programa Cadeia, ok? Muito bem. Ontem, Bamerinos, um dos bancos mais fortes desse país, o Banco da Família Brasileira do Paraná. Em qualquer parte do Brasil existe uma agência do Banco Bamerinos. Boa tarde também para todas as antenas parabólicas que estão assistindo o programa Cadeia. Eu quero falar sobre a história que eu apresentei ontem no Cadeia Nacional. O que eu fiquei, confesso a vocês, eu sou carrapicho de polícia, sou jornalista, sou radialista com muito orgulho, não sou picareta da profissão como vários que entram aí pensando que podem ser radialista do dia para a noite, jornalista do dia para a noite. Olha, eu vivo o submundo do crime, o submundo da violência, eu vivo as desgraças do dia a dia e o meu programa é para alertar, veja bem, alertar a família brasileira nesse país. Ontem, a história de uma mulher que se apaixonou por um homem, foram para a cama, fizeram sexo, ele contou um 171 na cabeça dela, um tremendo de um bagulhaço. A esposa dele em casa, trabalhando, cuidando dos seus afazeres, uma mulher linda, maravilhosa e ele mantendo relações sexuais com tremendo de um bagulho. Aí, a mulher, ele prometendo, não, eu vou me separar, eu vou largar da minha mulher, eu vou largar da, deixa eu ver o nome dela, é, da, da Cátia, a minha esposa, não é porque ela é formada, não é porque ela é professora e que ela é universitária, eu sou gamado em você, pode deixar, tá, tá, tá. Aí, a amante, cansada de esperar, invadiu a casa da esposa do seu amante, tá aí ela, morreu a Cátia, tira, tá bom, essa aí é a Cátia, invadiu a casa da dona Cátia, matou a dona Cátia com duas violentíssimas facadas e ela, e a vagabunda que matou, foi para a cadeia. Vamos ver a história de mais um bárbaro assassinato, por causa do quê? Por causa do sexo, por causa de amantes, vamos ver a história da mulher que matou a esposa do seu amante, porque queria ficar com ele na marra, na violência, no sangue, na desgraça. Vamos ver a história para todo o Paraná e para todo o Brasil. Coloca no ar, vamos lá. Tudo aconteceu nesta casa, no Tatuapé, zona leste da cidade, onde Cátia morava com o marido Heitor Milani. Ivanilde entrou na casa de Cátia com desculpa de que precisava de um liquidificador. As duas discutiram e Ivanilde acabou atingindo Cátia com duas facadas no pescoço. Para não levantar suspeitas, fechou a porta e levou a chave. Um vizinho, ao ouvir os gritos de socorro, avisou ao pai de Cátia, que ao chegar ao local, encontrou a filha caída na cama. Cátia ainda chegou a ser levada para o PS do Tatuapé, mas não resistiu. A polícia chegou à criminosa através das declarações de uma vizinha da vítima. Ivanilde foi presa na casa da avó de Heitor, onde trabalhava ao mês. Desde quando você conhece o Heitor? Desde o final de 84. Vocês tiveram... 84. Vocês tiveram caso? Tivemos. Vinha um tempo até agora, né? O que te deu na sexta-feira, quando você foi até a casa da Cátia? Não sei dizer. Não sei mais. Você estava com raiva quando você foi lá? Bom, raiva eu sempre tive. Dela, né? Não dele. Dela. Por que dela? Não sei. Dela. Porque achei que ela ia ficar com ele, pegar ele. Não sei. Foi um negócio assim de momento. De estalo. Não sei o que me deu. Parece que alguma coisa me atentou e eu tinha que fazer aquilo, porque eu tinha que fazer também. Certo, melhorar e matar todo mundo. O certo é esse. Se existe esse Deus que fez isso daqui, olha, mas tem que desaparecer da face da terra, não deixar nem pó para não criar novamente, não criar outra vida. Matar o corpo e o espírito. Porque não é possível uma moça que trabalhou a vida inteira e estudou, uma dona de casa, uma moça bonita, o cara tem que fazer com um bagulho daquele e matar a minha filha. Não me entra na cabeça isso aí. Quer dizer, é brincadeira realmente, o pai da moça tem toda a razão, né Brasil? E ela é uma tremenda, isso aí deve ter mais hora de motel, mais hora de zona do que urubu de voo. Essa que é a grande verdade. Ela deu uma entrevista agora aqui no programa Cadeia, dando risada a esta vagabunda, vagabunda. Traz aqui, aqui na minha cara, vagabunda, vagabunda. Tem que levar cacete. E ainda tem gente que fala, não, não pode ter a pena de morte, Celso, nesse país. Quer dizer, o povo, é, esta vagabunda vai pro motel, trepa que nem uma tarada mental com o marido da outra. Entendeu? Entendeu? Tá aí, transando, olha a cara da vagabunda. Tu tem mais hora de zona do que urubu de voo. Entendeu? E agora, ahhh, dando risada na televisão. Ah, me deu uma bobeira e eu matei. Quer dizer, agora ela vai arrumar um advogado e vai dizer que é louca. Louca. Dá um prato de merda pra ver se ela come. Um cocôsaço. A milanesa pra ver se ela come. Não come. Dá uma nota de 50 pra ver se essa vagabunda rasga. Não rasga. Agora, que direito ela tem? Que direito ela tem de entrar na casa de uma mulher e matar a mulher? Só porque ela trenza com o marido dela. Esta vagabunda ordinária. Filha da gruta desgraçada. E ainda tem gente que defende bandido nesse país. Defende esses crimes idiotas, esses crimes passionais. Que desmoralizam, ferem, rasgam a família brasileira nesse país. Tá? Bando de idiotas que tem nesse estado e em todo o Brasil. Ah, eu queria dar um alôzinho lá pra aquela Inoli Lara. Como é o nome dela? Inoli Lara. Ela tá me processando. Ela tá me processando, a dona Inoli Lara. Inoli Rala. Ela tá processando. Sabe por quê, viu, Dante? Sabe por quê? Porque eu passei aqui no programa Cadeia. A dona Inoli Lara. Ela contando aqui que trepava com todo mundo. Ela não trepava, é? Dizia que transava com todo mundo, etc, tal. Ela queria que eu chamasse ela de Virgem Maria. Mãe de Jesus Cristo. Ah, mas que barbaridade, meu saco. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Indio Caboclo da Alborga. Fala que prostituta tem que também levar caçante. Indio Caboclo da Alborga. Indio Caboclo da Alborga. Indio Caboclo da Alborga. Ah, o diabo que te carregue, mulher. Ah, é processar o quinto dos infernos. Ah, que barbaridade. Ah, rapaz, a mulher vem aqui e diz que a bunda dela vale 40 mil dólares. Quer que eu chamo ela de Virgem Madalena, Santa Madalena. Rogai por nossos pecadores, agora não é nossa morte, amém? A desgraça, satanás, sai de mim, gramunhão Barbaridade, meu, o que é isso? Vou curar o caminhão de onde caiu Bom, esta beliche em Marfim custa apenas 99.500 cruzeiros em móveis cacique Coloca o caracteres, móveis cacique, a maior loja de móveis de Londrina do meu querido Mohamed Esta pessoa fantástica que tem a maior loja de vendas de móveis e eletrodomésticos de Londrina Você, na minha terra, na minha cidade, Londrina, a segunda cidade mais importante desse país E esse guarda-roupa, 215.500 cruzeiros Aproveite, são poucas unidades Você não vai encontrar barato em lugar nenhum de Londrina Você pode bater em qualquer loja Você não vai encontrar barato de jeito nenhum Vai lá, você pode até financiar também a sua compra, ok? Bom, foi criado em Curitiba a CIT O centro industrial dos tecidos Onde você compra tecidos nacionais importados Para cama, mesa, banho, cortinas, tapeçaria Tem estacionamento coberto, lanchonete de espera E a CIT é o maior centro industrial de tecidos Você compra desde o popular algodão cru até a finíssima seda pura Por que pagar mais? Não pague mais! Vá no centro industrial dos tecidos Na avenida João Galberto, 1758, na capital do estado E se você quer para aperitivo Ou fazer um rango na sua casa No almoço, no jantar Tá aí a Pururuca Botrel É o torresminho mineiro mais gostoso do Brasil Dá pra cinco pessoas Para aperitivo ou como mistura no almoço, no jantar O representante no Paraná é a Leã Agora se você quer colocar na sua fazenda Na sua chácara, no seu sítio Fazer a sua granja para criação de aves A JS Implementos Agrícolas Ela começa a montar pra você Vendendo as chocadeiras caseira, industrial A gás, elétrica, automática, semiautomática Esta que está na sua televisão É a chocadeira caseira para 120 ovos Clube Show, a maior casa desse... Ei! 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 Desgraça de televisão do satanás O que vocês têm? Tem merda na cabeça, pombas! Ah, problema técnico Toda hora é problema técnico Toda hora é problema técnico Estou apresentando um programa, rapaz É sério É campeão de audiência nesse país Estou falando aqui, estão botando uma casa correndo aí dentro Daqui a pouco aparece cachorro latindo aí dentro Minhoca, lagarto, diabo que o carregue O Clube Show é a maior casa de espetáculos do sul do país Funciona quinta, sexta e sábado As melhores e as maiores atrações da música popular brasileira Fica na rua Fernando de Noronha, no bairro Boa Vista, ao lado da Pied E contra a má digestão Mal-estar, bisu e sã Custa um pouco mais caro Mas resolve Em todas as farmácias e drogarias do Brasil Vamos rodar bem rapidinho Antes que aconteça alguma desgraça aí Daqui a pouco aparece o nego parra andando pelado Você também, Celso Arão Você também está pedindo me matar Que você só põe mulher pelada nesse trem aí, hein, bicho? Ah, pro inferno você também, hein? Satanás! Dona Ana, doutora Ana Carlota tem que te pegar e te arrebentar essa bunda Pra você ver se você cria vergonha nessa cara Vai lá passar um tal de Calígula aí Como os caras comem pedaço de mulher Ah, pro inferno Roda logo esse trem aí Eu já vi filme o homem comendo pedaço Bem, Brasil Vamos conferir a hora Bamerindus, um dos bancos mais fortes da nação brasileira 13 e 18 O banco da nossa terra O homem que estava Eu apresentei uma matéria ontem Um homem morando debaixo de um viaduto na capital do estado E nós doamos uma casa pra ele Eu e o Darcy da Madeireira Santa Pé Nós doamos essa casa Agora nós já estamos arrumando o terreno Nós vamos filmar a instalação da casa Aqui o que a gente puder ajudar o povo Nós estamos aqui Amanhã tem uma pessoa que é paralítica, né? A falar nisso Tem uns paralíticos aqui que eu preciso chamar com urgência Atenção, seu Ernesto Custódio Maria Margarete Gonçalves Moura Seu Laurípio Moura Entrar em contato urgente com a Sandra No telefone 254-7447 É na Assembleia Legislativa, tá? No meu programa social Pra vocês receberem a sua... Afasta mais um pouco Afasta mais um pouquinho Senão eu vou te dar... Afasta mais um pouco Entendeu? Pra vocês... Pra vocês receberem as suas cadeiras e rodas Ok? Senhor Ernesto Custódio Maria Margarete Gonçalves Moura Seu Laurípio Moura Entrar em contato no meu gabinete Por favor Pra vocês receberem as suas cadeiras e rodas Ok? É isso? Tá? Agora basta lá telefonar Aí não tá nada certo Aí eu viro um diabo com essa santa, tá? Muito bem Vamos chamar agora o repórter É... Ney Inácio Alô, seu Ney! Ney Inácio Fez uma matéria Dos meninos Que os políticos adoram Amam Veneram Choram Desmaiam Em época de campanha política Viu, seu senhor Sorão? E o Ramondi E o doutor Bob Coutinho Está indo muito pra capital Mas eu até preciso saber também O que está acontecendo na capital Mas... Mas então Aí os menores abandonados Doutor Ana Carota não sabe de nada Aí os municípios desmaiam no chão Porque quando chega a campanha política O menor abandonado É o prato predileto Desses políticos safados Cretinos Cafagesses Que existem nesses Paraná Nem nesse Brasil Meninos do Brasil Invadem o Paraguai Para cheirar cola E roubar Estabelecimentos comerciais Veja a denúncia No programa Cadeia Coloca no ar Vamos lá Eles ficam esperando a melhor hora Disfarçados de catadores de papel Os meninos de rua do Brasil Saem de Foz Atravessam a fronteira Para roubar Além das carteiras de turistas Vejam só o que eles roubam Calculadora Relógio E... Tiradiozinho Desse de lanterna Só E pra vender isso Como é que se vende isso tudo? Não sei, né? Aqui Aqui mesmo É? E vende mais barato? Vende mais caro? Vende barato Aí a polícia Não bate em cima, não? Hã? Eles não Só esses caras da banca Que pegam e suram, gente Já roubaram você aqui? Uma vez, sim Semana passada Levou um relógio Vendiram sete, oito por aí E quantas pessoas? Quantos garotos passam por vez assim? Ih! É bastante? Dez e doze Roubaram de mim um relógio aqui na banca Hã? E eu peguei e tirei outra vez dele o relógio Ele tinha cigarro Tinha... Falaram que era marconha Que tinha... Que fumava ele Que tal dessa criança? Oito anos Mas os meninos de rua do Brasil Continuam sendo presos ilegalmente no Paraguai Este garoto que vem pra cá Para pedir esmolas e roubar Conta quantos dias Ficou preso em Cidade de Leste Quantas vezes ela foi presa aqui? Três E você ficou quantos dias presa a última vez? Vinte Essa menina que está com você no teu colo Aquela é o que a sua? Meu sobrinho Você traz ela lá de Foz do Iguaçu pra cá? Todo dia? Uhum Por que você traz ela? Pra uma tia E aqui em pleno centro da cidade De Leste Um flagrante dos garotos cheirando cola Olha aqui, ó Em plena rua Um, dois, três, quatro, cinco garotos Todos com seu saquinho de cola Vamos chegar perto aqui? Aqui Perto desse daqui Ô neném Tá cheirando o que? Cola Deixa eu ver o saquinho Ah, eu disse que ia ver o saquinho O que o saquinho? Mostra pra gente aí Tá cheirando o que aí? Tá cheirando o que aí? Mostra pra gente o saquinho Só pra ver O que que tem aí dentro? Saquinha, cola Você tá muito louca agora? Eu tô muito louca Ai, galera Vá pra galera Você mora onde? Sabe? Eu moro na favela da marinha Onde é que você arruma cola? Não sei de nada Você tem quantos ar? Eu tenho nove Que barbaridade que vocês acabaram de ver aí Você viu o menor completamente chapado da cabeça? Mora em Foz do Iguaçu E o governo? O que que está fazendo por essas crianças? Tá fazendo é merda! Merda! Não fazem nada! Não fazem nada! Só enganam o povo com propaganda mentirosa na televisão Campada de safados Tá? Só enganam, Celso Arão! Só enganam! Tá aí, ó Aparece propaganda na televisão Porque nós estamos preocupados com os menores Porque o nosso objetivo é salvar os menores Porque nós vamos fazer tudo pelos menores Porque os menores Porque tem político que chega até a desmaiar em cima do palanque Oh, minha mãe Isso é barulho de desmaiar Quer um barulho de trem? Isso aí já é mais pneumonia de político Entendeu? Agora não fazem piscirica nenhuma Pra salvar essas crianças abandonadas Que estão cheirando cola Não fazem nada! 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 Aê! Brilhante reportagem do Ney Nácio É isso aí que eu quero ver na televisão São denúncias e mais denúncias Pra lavar a bunda de muito De falsos moralistas, tá? Não é lavar a cara não, viu, Celso Arão? Tem que lavar a bunda deles A bunda deles E não é com papel higiênico Não, com folha de urtiga Aquela que arde Que é uma desgraça Que que é? Chega aqui, satanás! Agora! 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 Eu mandei vocês virem pra cá Fala, velho Deixa eu mandar Vai pra lá Vai pra lá A história do homem que roubou 300 carros no sul do país E disse que o crime dele Não é menor do que o pentelho Como chama aquele pentelho dos 30 mil dólares? Magre Magre Que é muito gordo A cadela dele come um quilo de filé mignon por dia E faz chupisco Quando a senhora for num supermercado pra comprar comida, minha mãe Peças AL Em todo o Brasil A mesma qualidade Atenção você que precisa de uma transportadora Para transportar equipamentos Máquinas pesadas Mudanças Pacotes Peças em geral para o Mato Grosso Linha direta para Campo Grande Ouro Verde Rondonópolis Cuiabá Sorriso Sinop Alta Floresta Fale com a transportadora Transquirtem Ligue para este telefone Uma das maiores transportadoras do sul do país E é bom para o cérebro Para os músculos Para o sangue Para a prevenção do cansaço físico e mental Não estou falando do tônico Blumen É para homens, mulheres e crianças Não tem contra indicações Agora se você caiu Se machucou Se contundiu Lembre-se Salimetin Salimetin Desinflama Elimina o roxo E não engordura E também Não mancha a sua roupa Tá Nós vamos rodar agora Bem rapidinho Vamos rodar agora Bem rapidinho E nós voltamos Com mais histórias No programa Cadeia Para todo o Paraná E também para o resto do Brasil Pode rodar não E o calor desgraçado Bem Brasil 13h32 Chega para frente agora Bambirindos Um dos bancos mais fortes Desse país E hoje O Cadeia Nacional Começa Às 6h15 da tarde Vai até Às 7h da noite Depois vem O Fala Brasil Que está revolucionando O jornalismo De toda a nação brasileira E hoje No Cadeia Nacional Atenção Senhores pais Você sabe Como o traficante faz Para pegar o seu filho? O que que ele usa? Você sabia Que ele está usando Até skate Para pegar o seu filho? Hoje No Cadeia Nacional É de arrepiar Vocês vão ver hoje E hoje Tem o Orloque O demônio do Celso Arão Não sei de onde Que ele trouxe esse trem Aí Tá Sexta-feira Ele arrumou Um atal Do Orquídea Selvaz Que eu vou te contar Viu? Só dá mulher pelada Também Tá na hora De levar Cacete Seu céu Coisa do Satanás Deus me perdoe Um homem Um homem Um homem Roubou Mais de Trezentos Carros No sul do país Verdade Mentira Mentira Coloca no ar Vamos ver a história Muito bem Alborghetti Tem gente que permite Que alguém vai experimentar O seu automóvel Nós temos uma dupla Aqui na sala de imprensa Da polícia civil Que foi experimentar Um automóvel De Curitiba Só que pararam Em Laranjeiros do Sul Quantos carros Já furtou a tua vida? Não Eu não tenho nem ideia Para dizer contagem Mas chega a casa De uns trezentos Trezentos e cinquenta Por aí É possível que passe É possível Esses automóveis Você levava para onde? Levava para Paraguai Paraguai Lá você negociava Lá você negociava com quem? Você pode dar o nome? Não Porque não é muita gente Para dar o nome Lá no Paraguai Eu não tinha vínculo Com uma quadrilha Não sei o quadrilheiro Eu furtava o veículo Chegando lá Eu mesmo providenciava A documentação dele E vendia para um particular Que estivesse interessado E adquirir o tipo de carro Que eu estivesse levando Você agia sempre sozinho Ou dois ou três? Não Sempre sozinho Sempre sozinho Sempre sozinho Dessa vez que eu pedi Para um sujeito Para Foi praticamente Como uma carona Fazer uma segunda Para mim Furtar um carro Furtar não Pegar ele Me apropriar dele Indebitamente Uma vez que foi o proprietário Que me entregou a chave do carro O que seria o seu proprietário? Eu vim comprar o teu automóvel Anúncio de jornal? Isso Como é que foi a história? Me conta Ele anunciou o carro Eu fui como comprador normal Peguei o carro para experimentar E levei o carro Isso Quando aconteceu? Dia 15 de abril 15 de abril? Isso E vocês ficaram quantos dias Com o automóvel? Eu não cheguei A ficar 24 horas com ele Eu saí daqui Fui preso em uma barreira Que estava sendo feita de madrugada Em Laranjeiras do Sul Aqui em Laranjeiras Quantos quilômetros? Aproximadamente Aproximadamente 500 quilômetros 500 quilômetros Vou experimentar difícil Esse aí vai experimentar O carro longe assim Não sei aonde Mas a minha intenção É levar o carro e vender Você saiu com ele Para experimentar Seu carro pode dar uma voltinha Eu vou experimentar e Tem tanta gente experimentando Coisa que não é dele Aí Só porque eu não sou ministro Porque eu não fui eleito a nada Eu vou Eu também não posso experimentar um pouco? E tudo para o pequeno Os crimes que não chegam a ser Tão pequenos como O do Magri E nem tão grandes Como aqueles antigos Do Ibrahim Abiakio Por exemplo As pedras É Quer dizer Não chega a ser tão grande Quanto de um Nem tão pequeno Quanto de outro Mas eu De mim foi cobrado Eu paguei Você fala com tanta tranquilidade Você assume o que você fez? Tranquilamente Assume a responsabilidade Dos delitos? Tranquilamente Claro Fiz um deu certo Você ganhou o que com isso? No máximo Eu nunca consegui ficar rico Algumas vezes eu tive Bem Relativamente bem Mas Eu sou Como eu sou muito conhecido Muito perseguido Então eu acabava Gastando dinheiro Mas não deveria E correndo Para lá e para cá E tal O dinheiro que entra fácil Sai fácil Sai fácil Uma vida intranquila E eu acho que no saldo Se eu pudesse parar Hoje eu parava Tranquilamente Você é um cara recuperável ou não? Acredito que sim Se eu estivesse na sua Na folha de pagamento Que está o senhor Eu parava Tranquilamente Ele acredita que eu estou bem Mas vamos lá O teu nome é? O Daí O Daí Qual é o teu envolvimento Aqui com o José? Eu só fui Só fui junto com ele Você deu uma de mecânico? Exato Deu uma de mecânico Qual é a tua profissão? Padeiro Padeiro Isso De padeiro você partiu para o esquisito? Foi o primeiro Já tem passagem pela polícia? Já Não por furto de veículo Tem umas duas, três As duas ou três Isso E vocês saíram para experimentar o veículo Até Guarapuá? Ah, até Laranjeira Até Laranjeira Isso, isso Até Laranjeira É para testar mesmo Ver se o carro está bom Se ele anda na estrada Se alguém quiser fazer um teste Se você é automóvel Pode curar aqui Olha, um teste daqui Laranjeira não é fácil não É, não é fácil Pegaram vocês numa barreira? Exato Por isso se viu E agora tem volta para a cadeia Através Bom, vocês viram aí É ladrão de anúncios e jornais Vocês viram o primeiro aí? Ele disse que já perdeu a conta De quantos carros ele roubou no Brasil Quantos? Mais de 350 carros Este homem O do ministro Magri E do Ibrahim Abiakil E tal, etc E pá Quer dizer que se a moda pega Todo mundo vai virar ladrão de carro Neste caso Oh, desgraça Quanto tempo ele vai ficar na cadeia Na cadeia Quanto tempo? Quanto? Quanto? Roubou mais de 300 carros Através de anúncios e jornais Para vender no Paraguai No Paraguai Essa desgraça que está aí do lado Oh, paizinho safado Desgraça Se você quer comprar carne Frios e depumados Frigorífico Alvorada Tem a maior frota de caminhões Do sul do país Atende todo o sul do país O frigorífico Alvorada Esse eu conheço Falando no frigorífico Alvorada O meu querido Chico Preto Em Londrina Que também tem a maior organização De vendas e carnes Ele e o grupo Boi de Ouro de São Paulo Compraram o frigorífico Paranapanema De Cornélio Procópio É um dos maiores frigoríficos Do norte do Paraná O frigorífico Paranapanema De Cornélio Procópio É do Chico Preto Esse Chico Preto Brasil É um cara honrado Decente Honesto De caráter Tem compra Vendigado Tem a maior organização De vendas e carnes Hoje em Londrina E agora Com o frigorífico Paranapanema Em Cornélio Procópio Vale a pena Comprar Desse povo honesto Bom Se você está gordo demais Diet Chá Auxiliar de emagrecimento Não contém açúcar Não contém açúcar E se você quer comprar janelas e portas Ora Qual o maior nome em janelas e portas Hoje do sul do país Janelas Ramos Vai aparecer na sua televisão aí O maior nome em portas e janelas do Paraná Exige esta marca Janelas Ramos Londrina Paraná É a maior indústria de janelas e portas Hoje do sul do país Vamos rodar bem rapidinho E vamos trazer o homem Que matou O assaltante Que assaltava Com um revólver De Brinquedo Vamos ver Já já Eu volto Muito bem Brasil É o programa cadeia O mais audacioso da televisão brasileira 13h46 Bamerindos Um dos bancos mais fortes desse país E hoje o cadeia nacional Começa às 6h45 E vai até às 7h da noite Aliás Às 6h15 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 E vai até às 7h da noite Vamos trazer agora ao Brasil Ao meu estado Ao meu Paraná Veja bem Paraná Veja bem Brasil Vamos trazer agora A história de um homem Que trabalha Paga os seus impostos em dia Não é ladrão Não é pilantra Não é safado É trabalhador É honesto É decente E um bandido Foi assaltá-lo Ele é dono de uma panificadora Aqui no Paraná O bandido foi assaltá-lo Entrou Meteu a máquina Ele meteu a máquina também O bandido morreu Foram ver O revólver do bandido Era uma arma De brinquedo Que você compra em qualquer loja De brinquedos desse país Vamos ver a história Coloca no ar Salto aconteceu nessa padaria Às 9h da noite Quando as portas Estavam sendo fechadas Um homem de 30 anos Encostou a bicicleta por aqui Entrou na padaria E foi até o caixa Para comprar chiclete Na hora de pagar Ele sacou uma arma E disse que na verdade Era um assalto O dono da padaria Que estava do lado Com mais de 1 milhão De cruzeiros no bolso Imediatamente pegou uma arma E atirou no assaltante Só que a arma do ladrão Era de brinquedo Seu Félix O senhor sabia Que a arma do assaltante Era de brinquedo Não Não sabia Ele reagiu Também não Assim que ele pegou Um pouco de dinheiro Aí que não deu nem tempo E eu já Pediu para ele tirar do bolso E jogar Tudo no balcão Eu saquei da arma Atirei ele Ele disse que caiu fora Ele caiu aqui? Ele caiu Se jogou lá pra fora Aí desapareceu Viu a arma do ladrão? Eu vi a arma sim Mas Que pra mim Era uma arma Apontada aí Para os dois Aí Ele não tirou Para o que foi nativo E eu via E o que foi nativo Ele estava com a arma no bolso Puxei e atirei no peito O senhor ficou assustado? Na hora Que é que ele se abalhava Isso é comum aqui ou não? Não Não é comum Não sei Lá de vez em quando Aparece algum Tentando aí Mas Não é sempre O senhor já tinha atirado em alguém? Já Quem? Aqui mesmo Três do balcão Sempre acontece assalto por aqui? Ah por aqui vários Aí na outra ali em cima Ali assaltaram Mês passado assaltaram duas vezes A outra na esquina ali pra cima Na mesma rua O senhor já foi à polícia? Já Já fui lá Agora desse Fui lá Já prestei declaração toda Sempre está armado aqui? Estou armado à noite À noite ele se previne Caralho arma no bolso aqui Dentro do balcão Qual que era a arma do senhor? Seis e trinta e cinco Meia e trinta e cinco Qual seria o do ladrão? O senhor imaginou qual seria? Era um Pelo jeito Pra mim era um trinta e dois Por aí Um calibre grosso Eu só vi no tambor Aí na de frente Quando ele caiu o senhor não pegou a arma? Ele caiu Ele se jogou pra lá Eu nem vi Quando vi ele saiu Saiu lá fora E quando vi ele estava caído Lá na rua Chegou a pegar o dinheiro? Começou a pegar os trocos Porque a mulher jogou pra ele E aí não deu tempo a ele Antes ele Antes de eu jogar o resto Ele pediu pra me tirar do bolso E daí eu No telefone aí Distraí Fimando o bolso E saquei a arma Aí que eu atirei Ele caiu fora E a polícia disse para o senhor Que a arma dele era de brinquedo? Não Pra mim da polícia Ninguém falou nada Comentário só aí Que disse que era de brinquedo Outros disseram que não Naquelas alturas Quem é que vai Vai ver se é de brinquedo Não é Vai esperar Aí não tive Uma alternativa né Tudo foi muito rápido? Em prazo de segundo No desespero aí O cara Querendo toda a grana Eu Estava caindo Deu chance Aproveitei o balo e A arma dele Estava apontada para quem? Os dois Os dois aí Ele estava lançando a arma Pra ela e pra mim Estava aí do Do lado do telefone Ficou assustado? Assustado Quem é que não fica Nessa hora né Aí vocês acabaram De ver a reportagem Da Lenice Roseto Um trabalhador Mata um bandido Esse homem que está Na sua televisão Brasil Vê o Paraná O seu Félix É trabalhador Ele trabalha Ele paga Os seus impostos Em dia Agora Chega aqui O ladrão Não Ele não paga Imposto Ele quer assaltar Ele quer Violentar Os seus direitos E se deu mal Está no colo Do cateta O Abrão De Jesus Ferreira Foi assaltar Com uma arma De brinquedo E levou A pior Morreu Morreu Eu sou da seguinte opinião Goste você ou não goste Eu estou muito preocupado Se você vai gostar Ou não vai gostar Bandido É bandido Polícia É polícia Família É família Entre a polícia A família E o bandido Eu quero que morra O Bandido Roda Bem eu quero trazer A 6 e 15 No cadeia nacional A história Do pai Que matou o filho Com 6 tiros de revólver Um crime Um crime bárbaro Violento Estúpido Cretino Que as vezes Você não entende O pai Chamava o filho De filinho O filho Chamava o pai De paizinho De repente O filho Chega em casa E briga com a esposa Aí o pai Toma as dores Da sua nora E pega o revólver E descarrega o revólver No peito do filho Um Dois Três Quatro Cinco Seis Tiros Filho está morto O pai desapareceu E além disso Você sabe o que Que o traficante de drogas Está usando Para matar O seu filho Você sabe o que Que o traficante de drogas Está usando Para matar A sua filha Sabe Às seis e quinze No cadeia nacional Você vai ver A violência Das drogas Você vai ver Várias histórias Que as outras Televisões Não mostram Nesse país Boa tarde E até às seis e quinze Com o Boa tarde Eu vou ver Em No Agora E Em E E Tchau, tchau.